Boa noite! Boa noite! Boa noite, todo mundo que tá chegando! Gente, da série, eu só entro atrasada nas lives. Jesus, Senhor amado, mas tamo aqui, hoje vai ser uma noite maravilhosa. Já botei uma música animada porque, gente, domingo à noite. O domingo é a premissa da melhor semana da sua vida. Então já declare isso, que hoje vai ser, tá iniciando a melhor semana da vida de vocês. Inclusive eu recebi uma mensagem agora de uma das minhas alunas falando Ana, se prepare que essa vai ser a melhor semana da sua vida. Gente, isso é tão gostoso. E o domingo é isso, né? O domingo é a abertura pra essa semana. Então já começa assim, olha, vai ser, essa semana é a mais incrível da minha vida. Eu vou viver o sobrenatural de Deus essa semana. Já declara isso pra sua vida. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Hoje nós vamos conversar sobre sucesso. Como ser uma mulher de sucesso? Já pega papel, pega caneta. Eu quero que vocês me ajudem também nessa live, viu? Quero que vocês compartilhem comigo que eu vou fazer muitas perguntas. Primeira pergunta é o que é sucesso pra vocês? Porque se eu vou falar pra vocês como ser uma mulher de sucesso ou um homem de sucesso, uma pessoa de sucesso, eu preciso saber o que é sucesso pra mim. Porque cada um pode ter uma percepção disso, cada um pode ter uma opinião. Pra cada um o sucesso pode ser algo diferente. Então a gente precisa ter clareza. Primeira coisa, clareza do que é sucesso pra sua vida. E aí sim, a gente vai começar a trilhar. E eu vou entregar chaves pra vocês hoje que são muito importantes, que pra mim fez toda a diferença. Porque são chaves que me fizeram enxergar o meu valor. Gente, sucesso, ele vem depois do valor. O valor, ele antecede. Então, primeira coisa, eu preciso entender qual é o meu valor pra eu começar a ser uma pessoa de sucesso. Uma mulher de sucesso, um homem de sucesso. E aí eu vou dar as chaves que vocês precisam e que fez sentido na minha vida, porque eu sempre falo, né, aquilo que eu coloquei em prática e que me transformou e que me modificou e que vem me modificando, né, porque eu tô no processo igual vocês. Acho que ainda tô engatinhando ainda. Mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que fez diferença na minha vida, né? Essas chaves pra gente poder alcançar o sucesso. Boa noite, gente! Ah, e essa música é muito top! Gente, vamos mandar aviãozinho chamando o povo pra gente começar? Quero que vocês comecem a dançar. Gente, eu tô com uma... Ô, Isa, vem cá, pra gente poder dançar sozinha. Gente, e ela é super animada! A Isa tá na minha equipe agora. Boa noite! Isa, olha a música. Essa aqui dá pra dançar. Bora! Bora acordar! Tem muito assunto bom aí, né? É, hoje, o domingo, né, gente, é um dia animado. Todo mundo fala que domingo à noite é uma tristeza, domingo à noite é deprê. Começa a semana com tudo. Tá preparada? Domingo à noite não tem nada de deprê, né? Domingo à noite é dia de festejar, de agradecer, de comemorar. É dia de se elevar. Boa noite! Boa noite, Rê! Olha quem chegou aí, Renata Colares, minha linda! Gente, então vamos animar e vamos pegar papel e caneta pra gente começar a anotar. A Dani deu oi, Isa. Oi! Ela tá aqui. A gente veio em reunião agora, a noite inteira. Vocês não calculam, não, senhor. Como ser uma mulher de sucesso? Um, o que é sucesso pra sua vida? A Jéssica já começou, ó, eu já vou começar a fixar os comentários, porque a gente vai conversar muito. Bora compartilhar, lindezas. Amém! Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Verdade! Semana abençoada por Deus pra todos nós. Se dá ali no Rodrigues. Exatamente! Já declaro, já muda até a sua energia. Boa noite, Rosângela! Ana, quero outro curso, outro evento em São Paulo pra ir. Ou até o mesmo que fui com a Cecília. Ei, Rafael! Gente, o Rafael é o esposo da Cecília. E ele veio no meu evento. Rafael, anota aí o próximo evento, dia 8 do 10. Tá? Dia 8 de outubro. E só que, como você é de BH, e eu acabei de conversar com uma pessoa, e a gente vai fazer um evento em Belo Horizonte. Então, talvez a gente se encontre antes. Tá? Eu vou fazer... A gente vai ter um evento agora em setembro, em BH. Mas aqui em Alphaville, o próximo evento é dia 8 do 10. Gente, o Rafael, ele foi no meu último evento, Day to Fly, e aí ele anotou tudo. Ele veio conversar comigo depois, falou, Ana, tô impactado com tudo isso. E é muito gostoso adquirir conhecimento, né? Eu tava ontem na minha pós, e eu tava refletindo sobre isso. Que lá na pós, a gente aprende muita coisa, né? Gente, fichas vão caindo. Vocês acham que eu tô estudando pra poder ajudar vocês? Vocês também, mas antes de ajudar vocês, eu faço a minha pós-graduação pra ajudar a mim mesma. Então, as professoras começam a falar, e eu começo a anotar, o meu caderno dá umas 15 páginas de autoanálise. Eu começo a fazer uma autoanálise comigo mesma, eu falo, Jesus. Mas sabe por que isso é importante? Porque eu não consigo curar algo com o mesmo nível de consciência que criou. Pra eu poder transformar algo, curar, transformar, ressignificar algo, eu preciso mudar a consciência. Eu preciso ir pra um outro lugar, né? Eu preciso expandir a minha percepção e a minha visão sobre aquilo que tá acontecendo. Então, eu preciso viver isso pra levar vocês neste lugar. Porque tem outra chave, muito importante. Eu não consigo levar ninguém pro lugar que eu ainda não fui. Então, quando a gente fala de realidade de vida, é isso. É muito legal as pessoas aprenderem e verem e contar, né? Olha, eu estudei sobre isso, aprendi sobre isso. Mas é muito mais real quando é empírico. Quando, além de você conhecer aquilo, você vivenciou aquilo. Aquilo é uma realidade de vida pra você. Você colocou em prática aquele conhecimento. E aí, sim, você consegue ter autoridade pra poder falar. Porque eu vivenciei, né? Você começa a ter muita empatia. A gente fala isso muito quando as pessoas passam pela mesma provação, pela mesma dor, pela mesma perda. Então, assim, eu já estive nesse lugar. Por isso que a sua dor tem intimidade com o seu propósito. Porque aquilo que você viveu, aquela superação que você teve, a dor que você passou, se você vê uma outra pessoa passando por aquilo, você tem autoridade pra falar com ela, olha, eu já vivi isso. Eu sei o que é pro fundo do poço. Eu sei o que é viver uma depressão. Eu sei o que é passar por uma perda de um pai. Ou um abandono de um pai, abandono de uma mãe. Eu sei o que é sofrer um abuso sexual na minha infância. Eu já vivi isso. Então, aquilo que você viveu, aquele sofrimento, aquela dor que você passou, ela tem muita intimidade com o que você veio fazer aqui. Nós não somos... A gente não veio aqui só pra cumprir uma função, né? Só pra ser a sua profissão. A gente veio aqui pra muito mais do que isso. Então, é muito importante a gente começar a criar essa consciência. E aí, quando eu tô na pós-graduação estudando, é muito isso, gente. Eu tô ali fazendo uma autoanálise da minha vida. E aí eu vejo, quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que o buraco é muito mais embaixo, né? Mais eu sei que eu preciso cavar mais, mergulhar mais. E eu faço isso pra vir aqui depois ajudar vocês. Então, a gente primeiro precisa transformar a nós mesmos. Pra depois transformar o mundo à minha volta. Porque, de novo, eu não consigo levar ninguém no lugar onde eu ainda não fui. Então, viva os seus processos. Tá? Viva tudo que você tá passando. Ei, Dani! Deus é fiel. Amém, meu amor. Boa noite. Boa noite. Viva os seus processos. Então, vamos começar, gente? O valor antecede sucesso. Já é a primeira chave, né? Deixa eu anexar o comentário de vocês. Ai, gente. Amo vocês. O que vocês querem comer? A Rai perguntou. É porque, gente, a Rai tá vindo aqui pra casa. Ô, Rai, eu tô de dieta, meu amor. Dieta não, né, gente? Eu não quero comer nada agora à noite. Mas pode trazer o quê? Uma coisa mais leve pra gente. Quando eu falo coisa mais leve, é capaz dela passar no McDonald's ou no Burger King e trazer batata. Vou mostrar pra vocês a coisa leve que ela vai fazer. Oi, Renata. Nossa, lindeza. Boa noite. A Rê também é de BH. Tá em BH, Ana? Não tô. Só o Elie que foi pra BH. Tô aqui em Alphaville. Sozinha, abandonada. Eu e a Isa aqui em casa. O Elie que foi pra convenção do Prós, né? Mas eu tô aqui. Boa noite. Estava esperando essa live. Ei, Wanderlei. Gente, não vão começar? Né? Já tá anotando tudo que a gente já falou? Valor antecede sucesso. E nós vamos falar hoje como se tornar uma pessoa de sucesso. Eu coloquei mulher, mas se homens estiverem aí, gente, é todo mundo, tá? É como ser uma pessoa de sucesso. Estudar é bom demais. Verdade. Por isso que a ambiência é tão importante. Exatamente. Deixa eu subir o comentário de vocês pra gente começar. Boa noite, Juliane. Seja bem-vinda, viu? Então vamos lá, gente. O que é sucesso pra vocês? Se vocês... Juliane, tô amando suas lives. Ai, sua linda. Obrigada por você estar aqui. Eu que fico muito feliz. E eu falei hoje com a Isa. Hoje eu vou fazer primeiro a live atrasada, como sempre, né? Mantenho o plano de sempre. Mesma novela. Mas eu falo, não, vou fazer a live hoje em 40 minutos, 1 hora. Gente, eu quero ver se eu vou conseguir. Vocês têm que me ajudar? Porque eu falo igual uma porta. E eu não consigo. Eu preciso reduzir. Porque as pessoas não conseguem ficar muito tempo na live. Então já me falaram. Ana, é 40 minutos de live. Ai, senhor. Vamos lá. A gente vai conseguir, né? Boa noite, Iracema, minha querida. Que saudade. Ai, que bom ter você aí. Boa noite, Joelma. Seja bem-vinda. Gente, então vamos lá. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Pega papel e caneta e vamos falar. Quero que vocês coloquem aqui pra mim em uma palavra. O que é sucesso pra vocês? O que é ter sucesso na sua vida? E aí eu já dei a primeira chave. Que valor antecede o sucesso? Tá? Muitas pessoas, existe uma diferença em ser famoso e ser importante. Tem até um vídeo do Cortella que ele fala sobre isso. Né? Eu quero ser importante. Importante é você importar. É você sair da borda. Né? É você conseguir sair de você e chegar no outro. É você começar a viver uma vida atendendo o que os outros precisam. E não só de acordo com a sua vontade. Com o meu querer. Eu me abro. É essa abertura pro outro. Entende? Ser importante é isso. E como é que uma pessoa, ela é importante? Quando ela começa a transformar outras vidas. Quando eu importo. Quando eu tiro algo de mim e levo pra vocês. Aí sim, você começa a ser importante. E é diferente do que ser famoso. E eu queria começar a falar com você sobre o que é o sucesso. O que é o sucesso? O que a gente espera? Porque todo mundo quer ter sucesso na vida. Todo mundo quer atingir esse estágio de plenitude. De reconhecimento. De liberdade financeira. Porque tem muitas pessoas que colocam o sucesso com uma liberdade financeira. E ter riquezas. E também é isso. Uma coisa não exclui a outra. E também é ter essa posição. Só que sucesso é muito mais do que isso. Sucesso está no meu valor. Está em quem eu sou. Está naquilo que eu carrego. Está o quanto eu consigo sair da borda. E transbordar pra outras pessoas. O quanto eu consigo, através de mim, tocar a vida de outra pessoa. Sucesso pra mim é eu conseguir transformar vidas. Sucesso pra mim é ter a minha identidade ativada. Sucesso pra mim é cumprir aquilo que Deus colocou pra eu poder cumprir. Viver os sonhos dele. Sucesso pra mim é adquirir autoconhecimento. É ter maturidade pra saber quem eu sou. O que eu carrego. Sucesso pra mim é desenvolver potências. É desenvolver virtudes. Sucesso pra mim é ter uma família feliz. Uma família em unidade. Sucesso pra mim é ter saúde. Isso é. E eu quero que vocês comecem a colocar na mente de vocês agora. Traga essa consciência. O que é ter sucesso pra vocês? Porque a gente vai falar como ser uma... Eu vou dar pra vocês aqui cinco chaves. Do que é ser uma pessoa de sucesso. Mas ter sucesso é tocar o terror na terra. Gostei. Exatamente. Ter sucesso é fazer aquilo que precisa ser feito. É ter liberdade. Sucesso pra mim é ser livre. Nós ainda vivemos em prisões emocionais. Nós ainda vivemos acorrentados. Ainda vivemos muito voltados de maneira inconsciente. Pros nossos instintos. Sem elevar o nosso espírito. Sem entender realmente o porquê nós estamos aqui. De maneira muito inconsciente ainda. Então, ter sucesso é ser livre. Eu falo que a minha causa... Eu tava esses dias questionando. Gente, qual é a minha causa? Porque o que me faz levantar todos os dias é abrir uma live de manhã e ajudar as pessoas. É a liberdade. É nós podermos ser livres. A minha causa é a gente ter liberdade emocional, liberdade espiritual, liberdade financeira, liberdade que a gente possa ser aquilo que realmente nós somos. E parar de ser aquilo que os outros esperam de nós. É não querer ter aprovação de outras pessoas. É não nos paralisar por medo da crítica, do julgamento. É a gente parar de julgar o outro. Porque eu sou livre, gente. Então, eu deixo todo mundo ser livre também. Eu não vou colocar nada pra vocês aqui de regra. Pelo contrário, às vezes eu falo algo que eu sei que é o certo, porque eu já estive do outro lado. Eu já estive no 8. Eu já estive no 8 e no 80. E aí a gente faz a integração. Isso é... Já vou começar a entregar uma das chaves do sucesso. É a integridade. Nós precisamos de ser íntegros. Nós precisamos de falar aquilo que a gente faz. Quando as pessoas, né, a gente fala, fala uma coisa e faz outra. A gente não cumpre. Nós não somos íntegros. E o que é ser íntegro? É ter totalidade. É eu estar na minha totalidade. E a sua totalidade, gente, não é só luz. Entende? A nossa totalidade é luz e sombra. É a gente ter essa integração. É eu me conhecer. Saber do que eu carrego. Saber daquilo que está dentro de mim e integrar. E acolher. E olhar pra minha humanidade. Entende? Porque muitas pessoas vão pro 80, né? Vai pra outra polaridade, pro extremo. Tantas pessoas que levantam bandeira de moralistas, né? De que são perfeitas, boas demais. Só, gente, que elas também têm uma parte que elas escondem delas mesmas. E isso é perigoso, né? E isso é você não integrar. Ninguém é 100% bom. E também ninguém é 100% má. Nós somos luz e sombra. Então, a gente precisa de olhar pra essa parte nossa, que não é tão boa assim, e acolher. Pra gente conseguir ser íntegros. Pra gente conseguir estar num lugar onde eu faço aquilo que eu falo. Isso é ser uma pessoa de sucesso. Ser íntegro. Ser total. E a gente só consegue isso, gente, com muita maturidade. Com autoconhecimento. Por isso que eu falo muito que a gente tem que ter muito cuidado com os extremos, né? E quando a pessoa tá muito daquele lado de... Eu estudei isso ontem na minha pós-graduação. E isso é perigoso demais, gente. Quando você tá muito de um lado, levantando uma bandeira, né? De muito... Esses dias eu vou contar um caso pessoal, pra poder exemplificar pra vocês. Eu tava... Como eu tô agora mais ativa aqui na rede social, e tô realmente... A gente formou uma turma de mentoria. E as meninas realmente foram transformadas. E aí elas começam. Ana, você tem a presença do Espírito Santo. Você me ajudou muito. Você é um presente de Deus. E aí, isso começa a ir muito pro nosso ego. Né? E começa a atingir o meu ego. Gente, não percam o coração de vocês. E eu peço isso a Deus todos os dias. Senhor, não me deixa perder meu coração. Em nome de Jesus, não deixa. E nada que... Por isso que eu elogio, ele é muito... Ele é muito perigoso. Né? Ele é muito perigoso. Por quê? Porque aí você vai muito pra esse lugar, né? De... De olha como eu sou, né? Toda poderosa, importante. E que eu sou boa demais. E aí, quando você vai... Tanto que é perigoso isso. E eu comecei... As pessoas começaram a me elogiar. E eu comecei a assumir esse lugar, né? De muito boa. De perfeita demais. E aí, eu comecei a ter sonhos. Eu comecei a sonhar com cobra. Com crocodilo. Comecei a sonhar pesadelos. Todas as noites, pesadelo. Sabe por quê, gente? Porque eu não... Isso é... Tô falando pra vocês sobre energia psíquica aqui agora. Tô falando com vocês sobre psicologia. O que que o nosso corpo, ele sempre vai querer harmonizar. Existe uma harmonia. Então, sempre quando uma pessoa tá muito de um lado, ela tá muito boa demais. Ela tá ali, né? Mostrando muito a luz. Quanto maior a luz, maior a sombra. Se você... Porque aí, seu corpo, ele vai vir pra poder compensar, né? A nossa energia psíquica, ela é compensatória. Ela sempre... Se você tá muito daquele lado, aquele sonho, aquele pesadelo que eu tive, veio pra compensar aquela luz que eu tava transmitindo pro mundo. E isso é integração. É eu olhar pra mim e falar assim, olha... Eu, tudo bem que eu sou luz, tudo bem que eu ajudo pessoas, mas eu também tenho uma sombra. Eu também tenho algo em mim que eu preciso acolher e que eu preciso integrar. Por isso que é muito perigoso. Essas pessoas, né? Percebem pra vocês verem. Essas pessoas que são muito moralistas, né? Que têm muita luz. Uma hora, elas vão fazer algo de muito ruim. Que todo mundo fala assim, gente, mas é uma pessoa tão boa. Como que ela teve coragem de fazer isso? Isso é porque ela não integrou essa sombra. Ela não olhou pra essa sombra. Então, essa sombra vai tomar ela em algum momento. Vai puxar o tapete dela em algum momento. Em algum momento, essa sombra vai expor ela. Porque faz parte de você. É uma parte que você precisa integrar em si. Entende? Integridade, gente, é muito mais profundo. Por isso que, assim, eu podia falar essa live inteira sobre integridade. Mas, é só deixar essa chave pra vocês. Seja... Vai pro caminho do meio. Entende? Olha pra circunstâncias dadas na sua vida. Olha praquilo que você é de verdade. Quem você é quando ninguém tá vendo. O que você faz quando ninguém tá vendo. Isso vai começar a trazer clareza disso que você carrega. Maturidade é isso. É você se olhar como você é e se integrar. Tá? Não somos só luz, mas também não somos só sombra. Somos luz e sombras integrados. E uma mulher, e um homem, né? Uma pessoa que consegue alcançar essa maturidade, né? Que é esse caminho do meio. Ela consegue ser íntegra. Ela consegue acolher essa sombra. E aí tem uma frase, né? Tem um documentário, chama Efeito Sombra. Que fala muito sobre isso. Sobre esse eu que age dentro de nós. E que a gente não conhece. Né? Esse eu que a gente é tomado por ele. E faz a gente fazer coisas que nós não queremos. Que faz a gente cometer algo que a gente vai se envergonhar por isso. Que faz a gente fazer e gerar sofrimento nas pessoas sem a gente querer. Parece que a gente é tomado, né? Por algo em nós. Esse eu que age dentro de nós. E aí tem um documentário que chama Efeito Sombra. E aí ele fala muito sobre isso, né? Que ou você usa a sombra ou ela vai usar você. E isso é consciência. E isso é você se olhar verdadeiramente. Primeiramente, com integridade. E saber o que é que você carrega. A gente alcança isso com maturidade. Eu vou fazer, semana que vem a gente vão ter três aulas. Eu vou dar um curso online aqui pra vocês. Pelo YouTube vai ser terça, quarta e quinta. E na terça-feira eu vou falar muito sobre isso. Sobre autoconhecimento. Sobre maturidade. Sobre esse mergulho pra dentro. A gente conhecer o que a gente carrega. A gente precisa conhecer mais os bastidores da nossa vida. A gente precisa mergulhar mais fundo. Pra gente parar de projetar isso nas pessoas. Pra gente sair desse extremismo. Desse julgamento. De apontar o dedo. Porque é tudo projeção, gente. É tudo... Todos nós existem tantas coisas. Eu não posso falar isso muito abertamente, Lai. Mas eu vou falar isso muito pra minhas alunas. Quem me segue, quem tá nas minhas aulas. Eu falo muito sobre isso, desse autoconhecimento. E aí tem coisas que a gente fala que são muito íntimos. São muito internos. É muito profundo. Porque muitas coisas que eu falar aqui, eu vou cutucar na ferida de vocês. E aí, falar isso em live, sem eu poder dar esse... Sem eu poder dar esse suporte. É muito perigoso. Porque a gente vai começar a mexer em algo que muitas vezes a gente não sabe lidar. Por isso que... Pra você poder alcançar a sua maturidade. Pra você poder começar a cavucar muitas coisas internamente. A gente precisa de ajuda. De uma terapeuta. De alguém de fora. De conexão com o Senhor. Muita gente busca isso com Deus e religião. Enfim, cada um vai buscar isso em algum lugar. Mas sozinhos é muito difícil. Por isso que em live, é muito complicado eu cutucar essa ferida de vocês. E não poder dar essa base. E não poder estar do lado de vocês. Pra gente curar isso. Muitos profissionais fazem isso. Mas é muito perigoso você abrir a ferida. E não conseguir lidar com ela. Então, eu não posso entrar muito a fundo. Mas tem esse documentário que eu indico. Na minha mentoria, gente. Quem quiser entrar na minha mentoria. O link tá na bio. A gente vai começar dia 9 de agosto. Na mentoria, as duas primeiras aulas eu falo só sobre isso. Inclusive, eu indico esse documentário. A gente tem um livro que a gente lê. Que fala sobre o subconsciente. Porque na mentoria, a gente lê um livro por semana. É pauleira. Se vocês não quiserem encarar vocês. Vocês não entram, não. Porque o negócio é... A gente pega pesado mesmo. Mas com muito amor. Então, lá eu consigo dar um suporte pra vocês. A gente tem encontros diários. Pílulas diárias. Então, eu consigo ir devagarzinho a gente se trabalhando. Entende? E é um processo, gente. É pra vida. Tá? Isso não é algo que vocês vão assistir um documentário. Lê um livro e vai se transformado. Não é. É trabalho árduo. É trabalho árduo. Tá? Mas é muito necessário. Porque você começa a se libertar. E essa é a minha causa. Que nós possamos ser livres dessas amarras que nos prendes. Sabe? Por que que eu faço isso? O porquê que eu tenho esse tipo de atitude? O porquê que eu atrai tanto sofrimento na minha vida? O porquê que todos os meus relacionamentos acontecem a mesma coisa? O porquê que eu tô sozinha até hoje? Porquê que o meu relacionamento, o meu casamento não deu certo? Porquê que eu tenho tantas crises com meus filhos? Com as pessoas no meu trabalho? Porquê esse tipo de gente me provoca tanto? Me irrita tanto? Porquê que eu tenho essa reação emocional quando alguém fala alguma coisa? A gente precisa, gente, se conhecer. A gente precisa entender o que é que passa aqui dentro. E aí, por isso que ontem eu postei um vídeo e falei... Gente, é tão bom criar consciência. É tão bom. Porque você começa a cair ficha. Você tira esse véu que você vê, né? Esse filtro. E você começa a olhar pra você com mais verdade. Com mais integridade. Vou levar um pé de alface. A raiva... O raiva traz alguma coisa saudável. Não precisa ser um pé de alface, né, amiga? Mas alguma coisa bem gostosa. Gente, mas a gente precisa ter essa integridade. E isso é só com autoconhecimento. É só com essa busca interna. Então, estejam nesse momento. Não precisa andar comigo, não. Eu peço pra andar comigo porque... É comigo, né, gente? Mas pode andar com outras pessoas. Comece a seguir pessoas que falam sobre isso. E outra coisa, gente. Olhem a realidade de vida dessas pessoas. Entende? Olhem o testemunho delas. Olhem o que essas pessoas têm de... Se elas estão falando aquilo que elas estão fazendo. Entende? Elas têm resultado. A gente conhece a árvore pelos frutos. Então, é de testemunho mesmo. Igual eu falo pra vocês do poder da decisão. Por que eu tenho autoridade pra falar? Porque eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Que foi pedir demissão do meu emprego. Mudar de cidade. Mudar de estado. Pra viver um propósito. Eu transformei a minha vida. Através de uma decisão. Que eu tive. A minha vida foi totalmente... Ir pro outro lado. Pro outro caminho. Eu poderia estar lá em BH ainda. Trabalhando no banco até hoje. Eu até falei isso com a minha esposa esses dias. Se eu estivesse lá em BH ainda, lá no banco, e você trabalhando lá. A gente lá, naquela vida que a gente tinha. Quantas vidas eu ia deixar de tocar? Quantas pessoas hoje que assistem uma live minha? As meninas das minhas mentorias. As minhas alunas. As minhas mentoradas. Olha pra você ver. Por causa de uma decisão. Decisão muda destino. Decisão muda rota. Se a sua vida... A vida nossa, gente, ela precisa ter sentido e significado. Se ela não tem, é porque você ainda não tomou uma decisão importante. É porque falta você tomar decisões na sua vida. Andar com a Ana Luquine me levou a outro nível de maturidade. Ai, sua linda. A uma feminina. Seja bem-vinda, meu amor. Que lindo você tá aqui comigo. O Espírito Santo move. O Espírito começa a mover e mostra que algo não é bom pra fazer. Paula de Jesus. Isso mesmo. Exatamente. Precisamos nos conhecer. É... Obrigada. Gente, eu nem leio o comentário de vocês, né? Mas é isso. Efeito sombra. As meninas colocaram aí, ó. Exatamente. Já se inscreve. Quem quiser tá nas aulas semana que vem, eu vou falar sobre isso mais profundo. Na aula de terça-feira. Sobre esse autoconhecimento. Eu poderia ficar aqui falando essa live duas horas. Só sobre isso. Mas não dá. E tem coisas que é isso que eu falei. É só quem tá na minha mentoria que consegue... Que eu consigo chegar. Porque eu não posso cutucar a ferida de vocês. Sem eu estar do lado de vocês pra poder ajudar no processo. Entende? Então, é algo realmente que a gente precisa mergulhar. Anda, me ajuda a vencer. Me ajuda a ser livre. Mônica, tô junto com você. Tá? Entra lá no link da minha bio. Entra no... A gente tem um grupo. Que chama Cura da Alma Feminina. Eu vou dar as aulas semana que vem. Entra lá no grupo. Comece a andar mais perto. Tá? Porque se você já pede ajuda, é porque a sua alma já tem uma abertura. A sua alma já pede por cura. Entende? Tantas pessoas não estão nem aqui agora, gente. Estão vivendo aí fora. Então, se vocês já estão aqui, é porque algo em vocês já pede pra poder estar nesse lugar. Né? De se libertar de algo que te prende. E muitas vezes é algo que você nem sabe o que é. Você não consegue ter clareza. E aí, o que a pessoa que tá ao seu lado faz? Coloca luz pra você começar a ter clareza. Aquilo que você ainda não enxerga sobre si. Tá tudo aqui dentro, ó. Tá tudo guardado. Aí a gente começa... É como se fosse amassar um barro mesmo. Pega um barro e começa a amassar. É uma casca de cebola. A gente vai tirando. Né? Tirando de pouquinho em pouquinho. Porque o nosso ego não dá conta. De mergulhar de uma vez só. Né? O nosso ego, ele não... Tem coisa, gente, que o nosso ego não sabe lidar ainda. Então, a gente tem que ir muito devagar. Né? Tem que ir amassando barro. Por isso que é um processo. Né? Por isso que a gente vai vivendo. E é de pouquinho em pouquinho. Porque tem momentos e tem situações que você não pode ir. Porque o seu ego não vai dar conta de te suportar aquilo. Então, você até evita. Porque você não tem ainda um ego estruturado. Um ego saudável pra lidar com aquilo. Ainda. Então, nós precisamos de fortalecer o nosso ego. Pra deixar ele forte o suficiente pra lidar com o nosso inconsciente. Pra lidar com aquelas circunstâncias. Com aquelas informações que vão vir. Pra lidar com as dinâmicas que a gente vai viver na vida. Um ego fraco, ele não consegue lidar com isso. Né? E por isso que ele evita. Ele julga. Ele te protege. Porque na hora que vem uma situação desafiadora na sua vida, que vai te fazer sofrer, o seu ego vai te proteger. Se ele for fraco, então, aí que ele vai te tirar, te esquivar daquilo. Porque você não tem ainda força pra lidar com aquele sofrimento. Com aquela dor. Pra conseguir ir naquela ferida. Porque vai doer muito. Por isso que eu não posso... Muitas coisas eu não posso falar aqui com vocês. Porque é muito delicado. Gente, a alma humana... A gente é... A alma humana é um mistério. Né? Por isso que eu amo estudar sobre isso. Porque a gente é um mergulho mesmo. E cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho mentorias individuais também que eu faço. O link tá na minha bio. Se você quiser ter mais particular mesmo. Pra gente poder... Mas a mentoria em si já entrega muita coisa. A gente anda juntas lá. Lá a gente consegue mergulhar muito fundo sobre isso. Mas a gente precisa de entender. E de fortalecer o nosso ego. Pra ele conseguir lidar com essas dinâmicas. Com essas situações que estão por vir. Porque vai lá nas suas dores da infância. Tá? Já vou dar esse spoiler pra vocês. Vai lá nos seus pais. Vai lá nos acontecimentos. Né? Aquelas pessoas que eram autoridade na sua vida. Que te deixaram marcas. Né? Que te deixaram dores. E que a gente vai aprender a lidar com elas agora. Porque agora vocês não são mais crianças. Agora a gente cresceu. A gente sabe lidar com essa dor. A gente não vai morrer. É a sua criança que acha que você vai morrer. Se você lidar com alguma dor. Você não. Você agora é adulto. Então a gente precisa amadurecer. Quantos adultos estão aí fora vivendo como se fossem crianças? Quantos adultos estão aí fora tão imaturos, né? Tão infantis ainda. Que não sabem lidar com as suas próprias circunstâncias. Com aquilo que vocês carregam. Então a gente precisa desse amadurecimento. Desse caminho. E eu falo, falo até na minha mentoria isso. Que é o caminho de volta pra casa. É o caminho de volta pra nossa essência. Pro plano original. Pra nossa identidade original. E aí eu vou entregar a segunda chave. Pra ser uma mulher de sucesso. Pra ser uma pessoa de sucesso. Que é identidade. Nós precisamos de saber quem nós somos. Que fala muito da nossa imagem. Quem eu sou. Qual é o valor que eu carrego. Gente, uma pessoa que não sabe quem é. Que não sabe o teu valor. Que não ativa o seu nível de merecimento. Ela não vai acessar o sucesso. Ela não vai conquistar o sucesso. Porque ela sempre vai achar que ela é menos daquilo que ela é. Porque ela sempre vai querer que os outros aprovem. Ela vai precisar da aprovação de outras pessoas. Ela sempre vai se anular pra agradar alguém. Quantas vezes vocês se anularam pra poder agradar outra pessoa? Vocês falaram sim pro outro e não pra vocês. Porque vocês não tem a sua identidade. Vamos iniciar um novo mês com uma mulher nova. Amém, Guarnier. Que coisa linda, exatamente. Ó, primeira chave do sucesso é integridade. Segundo, identidade. Porque se eu não tenho a minha identidade. Se eu não sei quem eu sou. Se eu não reconheço o meu valor. Se eu não me sinto merecedora. Eu vou sempre aceitar menos daquilo que eu mereço. Então eu vou sempre me colocar num patamar menor. Eu sempre vou me diminuir. Me sentir inferior. Quantas pessoas hoje não deixam a sua luz brilhar no mundo? Quantas pessoas hoje têm medo do sucesso? Quantas pessoas hoje não chegam aqui. Não sobem num palco. Não fazem aquilo que tá aqui no coração. Porque não se reconhecem. Não sabem quem são. Não têm a sua identidade. Se inferiorizam. Se acham menor. Se acham menos daquilo que elas são. E aí você deixa de brilhar a sua luz no mundo. Você deixa de fazer sucesso. Porque você não se sente merecedora desse sucesso. E Ana, eu quero merecer o sucesso. Eu quero porque eu sempre acho que eu sou menos. Eu sempre me inferiorizo. Eu sempre acho que eu não sou capaz o suficiente. Isso é identidade. Você precisa de saber quem você é. E aí, Ana, como que eu começo a ativar minha identidade? Como que eu começo a saber, a ter esse olhar, a sair desse lugar, de achar que eu sou sempre menos e começar a assumir o meu lugar no mundo? Você precisa assumir o seu lugar no mundo. Todas vocês, cada uma aqui, Guarnier, não dá pra falar o nome de todas que estão aqui, né? Há uma feminina, não sei, me fala seu nome, amor. A Carol, a Dani, o Ellen, a Kátia. Todas vocês precisam ocupar o seu lugar no mundo. Entende? Ocupar mesmo. Saber, olha, esse lugar é meu. E eu tomo posse dele. E ninguém vai tirar o meu lugar de mim. Existe algo que você carrega, algo que tá dentro de você que o mundo precisa. Pare de se diminuir, de achar que você é menos, de achar que você não é merecedora. A gente tem que começar a elevar o nosso nível de merecimento das coisas. Elevar. Porque a gente é, muitas vezes, as pessoas, na nossa infância principalmente, fizeram a gente acreditar que nós somos o que nós não somos. E a gente cresce e vira um adulto, nos diminuindo, né? Você sempre se diminui. Você sempre acha, não, não é isso tudo, não. Não, não sei o quê. A gente não consegue reconhecer nenhum elogio que alguma pessoa faz com a gente, quanto mais saber quem nós somos. Se alguém chega pra você hoje e te elogia e fala, nossa, você tá de parabéns. Ah, que isso? Nem deu tanto trabalho assim. Ah, não. Bobagem. Você não consegue nem receber um elogio e reconhecer, não, eu sou realmente isso mesmo. Realmente. Por quê? Reconhecer o seu esforço. Reconhecer o seu trabalho. Quantas coisas vocês já fizeram na vida? Quantas coisas vocês já se propuseram? O quanto você já cresceu? O quanto você já amadureceu? Quantas estradas você já andou? Quanto machucado você já curou? Aí a pessoa chega pra você e te elogia e você ainda fica, não, o que é isso? Gente, aumenta o seu nível de... Isso não tem nada a ver com arrogância. Não tem nada a ver com o nariz em pé, achar que você é melhor do que as pessoas. Não é. É você assumir o teu lugar. É você achar, olha, realmente, eu já passei por muitas coisas. Eu realmente aceito, eu assumo o meu lugar. Eu tenho essa autoridade. Vocês têm autoridade. Só que vocês não assumem esse lugar. Vocês não assumem esse papel porque vocês não têm a sua identidade. Então você fica sempre se esquivando. Você fica sempre se escondendo. Você fica sempre ali, na margem. Sempre à margem. Vocês não vão pro palco. Vocês não assumem o teu lugar. Isso não tem nada a ver com soberba, né? De achar que é o dono do mundo, todo poderoso. Não é. Isso é amor. Isso é você reconhecer quem você é. Isso é você saber qual é o teu valor. Entende? Comece, eu já falei isso muitas vezes e vou repetir. Comece a olhar pra vocês como Deus olha e não com a lente de outras pessoas. Porque vocês estão tão preocupados com o que os outros pensam de vocês. A gente fica tão preocupado, né? Com o que o outro pensa, com o que o outro acha de mim. Aí eu deixo de fazer as coisas porque o outro vai fazer isso aqui. O que o outro vai pensar? O que o outro vai falar de mim? Melhor ficar aqui caladinha, quietinha. Melhor eu deixar de ser eu. Pra poder agradar outras pessoas. Chega. Chega de ficar nesse lugar. Chega de ficar tão, sendo tão menos do que você é. Assume o teu lugar. Gente, com muita integridade, né? Com muita honra mesmo. Você assume o seu papel. Sem querer diminuir ninguém. Sem querer colocar ninguém abaixo de você. Mas sabendo quem você é. Entende? Olha, eu realmente mereço isso. Porque eu estudo, eu busco meu autoconhecimento. Eu tô aqui, é... Olha pra você ter ideia, gente. Tem tantas... Você tá preocupado com pessoas que te julgam? Com pessoas que te criticam? Porque você abriu uma live. E o pior é elas que nem abriu uma live abriram. Entende? O pior são as pessoas que não tão nem se posicionando. Aí você fica tão... Entende? A gente fica... Porque a gente fica se igualando a pessoas que são menos que a gente. As pessoas que estão lá, tá? Começam a olhar pra frente. Entende? Começa a ativar aquilo que vocês já são. Começa a botar sua luz pra brilhar no mundo. Muitas pessoas não deixam a luz brilhar no mundo porque tem medo do sucesso. Medo. Eu já tive muito esse medo. Quantas vezes, gente, eu deixei de fazer algo porque eu achava que eu tava aparecendo demais. Que eu ia ser aparecida demais. Hoje, eu entendo da minha humanidade. E eu sou humilde o suficiente pra estar aqui conversando com vocês. Eu erro tanto quanto vocês. Eu sou falha tanto quanto vocês. Mas eu sei que a parte boa que há em mim é a parte que Deus está. E é essa parte que tá aqui falando com vocês. E quando eu viro pra vocês e falo que a minha... Da minha vulnerabilidade, da minha fraqueza... Eu conecto com a fraqueza de vocês também. Porque ela é tudo uma teia. Não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém... Não espera você estar pronto pra começar a se posicionar. Não espere você estar estudar, ver tudo primeiro. Porque você nunca vai estar pronto. Na verdade, nós já estamos prontos com aquilo que você tem hoje. Entende? Você já está pronta. Apenas comece. Apenas deixe a sua luz brilhar. Apenas faça aquilo que tá no seu coração. Não fique esperando tá maravilhoso, tá perfeito. Porque nunca vai estar. Gente, você sempre vai... Teve uma vez que eu ia fazer uma live sobre relacionamento. E nesse mesmo dia eu briguei com ela. A gente não briguei. A gente discutiu. E aí eu comecei a me questionar. Falar assim, quem sou eu pra falar de relacionamento? Sendo que eu acabei de discutir com o meu esposo. Quem sou eu? Quem é essa pessoa, né? Pra poder... Se você... Percebe que vocês nunca vão estar prontas? Vocês sempre vão errar. Porque nós não somos perfeitos. Entende? Então, não espera você ser a má Tereza. Você tá perfeita, maravilhosa pra começar a falar. Só que aquilo que você... E outra coisa. Aquela experiência. Aquela discussão. Aquele conflito. Me trouxe uma consciência que eu posso ajudar outras pessoas a criar novas consciências. Entende? Então, é através da minha vulnerabilidade que eu alcanço vocês. É através dos meus erros que eu aprendo e consigo chegar em vocês. Então, não queiram estar perfeito, maravilhoso. Primeiro que nós não somos. E também porque é através dos conflitos, dessas questões internas suas, que você vai poder ajudar outras pessoas. Entende? É só entrar em ação. A Dani falando. Nós já estamos. Prontos. Bora começar. Entra em ação. Você já existe algo dentro de vocês que já é bom o suficiente pra ajudar outras pessoas. Entende? Não espere estar perfeito pra poder começar. Maria Rufino. Verdade. Alice. Obrigada, Deus. Ai, que bom que você tá aqui. Primeira chave pro sucesso. Integridade. Segunda, identidade. Eu quero que vocês comecem a se posicionar, a saber qual que é o teu lugar no mundo. Esse é o meu espaço. Entende? Esse. Muitas pessoas... Na época eu tava fazendo terapia e eu tava muito... Eu nunca me posicionava. Eu vou dar esse testemunho pra vocês. Talvez pode tocar. Muitas pessoas aí também. Eu não me posicionava. Eu sempre ficava com medo. Com medo de eu estar parecida demais. Eu estar querendo ocupar um espaço que não é meu. Então, assim, eu sempre ficava bem no cantinho. Eu não queria nunca incomodar as pessoas. Eu achava que se eu fosse lá eu ia incomodar. Eu ia ser muito invasiva. Então, eu sempre ficava ali na escondida. Pra vocês terem ideia, até na hora de fazer unha. Eu ia fazer unha e aí tinha uma cadeira de deitar. E aí eu sentava na cadeirinha. E aí a pessoa lá do salão falava... Não, Ana. Deita ali. Estica as pernas. Né? Desfruta. E eu me achava tão... Eu não queria incomodar ninguém. Sabe? Eu achava que eu era tão menos. E que se eu... Eu não podia acessar isso. Eu não era merecedora disso. Que eu não aceitava essas coisas. Então, eu ficava sempre ali. Né? Você quer um copo de água? Ah, não. Muito obrigada. Eu até poderia querer. Mas eu falava que eu não queria pra não incomodar a pessoa. A pessoa tava oferecendo. Olha que coisa louca isso. Isso é muito louco. A pessoa tá te oferecendo. Né? E você fala que não. Muito obrigada. Não quer. Mesmo você querendo. Porque existe algo em você que te bloqueia. Que você não se sente merecedora. Que você acha que vai ali. E aí minha terapeuta foi lá na minha infância. Comigo, né? Porque em algum momento na minha infância eu me senti rejeitada. Eu me senti que eu não era bem-vinda. Entende? Que eu não era querida naquele lugar. E aí eu comecei a... Isso, gente. Muitas pessoas falam assim. Ah, é porque isso aconteceu na sua infância. Não é o que aconteceu na sua infância. É como você se sentiu com aquilo que aconteceu. Entende? O sentimento é como eu interpreto o mundo. Então, como eu interpretei aquela situação? Porque duas pessoas podem viver a mesma situação. E cada uma tem um sentimento diferente diante daquilo. Porque é a forma como eu senti. Como eu interpretei aquela vivência. Cada um vai interpretar de uma forma. De acordo com o que você sente. Entende? Então, na minha infância aconteceu algo que eu me senti rejeitada. Que eu me senti que eu não deveria ter vindo ao mundo. Olha que coisa louca isso. Que eu não deveria estar aqui neste mundo. Isso, gente, é muito delicado falar porque é mais profundo. Mas talvez quando a minha mãe estava grávida de mim, ela brigou com o meu pai. E aí eu senti uma... Porque tudo passa para o filho, né? E eu senti que eu não poderia ter vindo ao mundo. Alguma coisa muito profunda. E eu comecei a me esquivar. Eu comecei a achar... Eu não ocupava o meu lugar aqui. Eu achava que eu não tinha lugar no mundo. Mesmo. E aí eu fico fazendo um trabalho com a minha terapeuta de encontrar o meu lugar no mundo. De saber que eu tenho valor. Que eu sou importante. Entende? E de assumir. Olha, esse quadrado aqui é meu. Agora você está aqui com essa cadeira. Essa cadeira é sua. Pode sentar. Esse é o seu espaço. Entende? Isso é o que você tem hoje. E aí quando você começa a trazer consciência disso, você começa a ressignificar esse sentimento. Você começa a trazer um novo sentimento, um novo significado para isso. E começa a entender qual é o teu lugar. Entende? Qual é o teu papel ali. E falar, olha, não é isso. E aí sim, isso é amassar barro. Isso é ir lá no fundo e trazer consciência. E aí você começa a entender qual é o seu lugar aqui. E começa a se posicionar. A ocupar. A saber que está tudo bem eu sentar nessa cadeira. Que esse é o meu espaço. Tudo bem eu aceitar um copo de água. Eu colocar minha luz no mundo. Eu subir nesse palco. Eu me posicionar. Eu falar daquilo que está no meu coração. Entende? Que isso é válido. E que eu mereço isso. Uau! Parabéns por se posicionar. Ei, doutora Cris! Seja bem-vinda, amor. Não temos que ter medo. Crenças de merecimento. Exatamente, Maria. Exatamente. Olha, o teu passado não te define. O passado nosso precisa ser resolvido, ressignificado e perdoado. Se você não ressignifica, perdoa e resolve o seu passado, ele vai virar o seu presente. Então, eu preciso ir lá e falar. Não é porque eu passei por isso que eu vou precisar de viver isso. Eu vou lá resolver. Eu vou resolver. Porque não é o que as pessoas fizeram comigo. É o que eu faço com o que fizeram comigo. Entende? E isso, gente, exige maturidade. Exige autoconhecimento. Exige trazer à tona aquilo que me aconteceu para eu poder ressignificar. Exatamente. Não é de onde a laranja veio. É para onde a laranja vai. Eu posso, porque se você fica achando que o teu passado te define, ah, porque eu tive um pai que me abandonou, agora minha vida é essa coisa. Não é. Você teve um pai que te abandonou. Mas esse passado, você traz ele, tira aprendizado disso que te aconteceu. E aí, o que você vai fazer com isso a partir de agora? Sai dessa vítima. Muita gente vive no vitimismo e você precisa de integrar isso e fazer novas escolhas e ressignificar isso. A gente não pode viver com o nosso passado. A gente tem que resolver ele e viver o nosso presente. Eu sou assim, a Mônica. Não tenho mais medo. Ai, que lindo, Maria. Exatamente. Não precisa ter medo de mais nada. E é assim mesmo. Identifiquei. A Juliane. E é muito engraçado, meu casamento foi restaurado. Ai, que lindo, Maria. O fim. Amém, meu amor. Tudo pela honra e glória. Exatamente. De Deus. E agora você vai ter autoridade. Vai ser uma testemunha para poder resgatar e restaurar outros casamentos. É sobre isso. E assim mesmo. Gente, tantas coisas que eu falo aqui, vocês identificam. Porque é essa grande teia. Nada que foi falado sobre nós pode nos definir. Exatamente. Isso é identidade. Então, não olhe para vocês com a lente de outras pessoas. Olhe com a lente que Deus te olha. Aquilo que você é. E não aquilo que os outros falaram que você é. Precisamos nos libertar do passado e fazer o nosso melhor. Isso mesmo. Muito forte todo esse ensinamento. Ai, Dani, que bom que você está assim. Que bom. Precisamos resolver para não passar para os nossos filhos. Exatamente. Existe algo. Jung fala, né? Que passa de gerações em gerações. A gente estava estudando sobre ontem na minha aposta também. Gente, quando eu resolvo algo em mim, eu deixo menos carga para o meu filho carregar. Eu deixo menos trabalho para ele poder fazer. Porque a gente carrega, né? As dores dos nossos pais. Os traumas dos nossos pais. Tudo vai passando. De geração em geração. Mas se eu escolho curar isso, se eu decido romper, a gente rompe mesmo padrões. A gente rompe repetições. E eu falo, não, eu vou escolher fazer diferente. É fácil? Não é. É um trabalho árduo? É. Porque você vai sair daquilo que você é condicionado. Você vai ir para uma outra rota. Então, precisa sim de um esforço. De suportar muitas coisas. Mas é necessário. E aí, quando você se cura, você cura a sua próxima linhagem. Quem está vindo depois de você. Quatro linhagens para trás. Inclusive, você cura aquelas também que vieram antes. Você começa a ser esse canal de luz na sua família. Você fala, olha, eu vou deixar menos carga para o meu filho carregar. Deixa eu curar isso aqui. Deixa eu trazer, ressignificar isso. Para ele não precisar de lidar com isso agora. Na vida dele. Então, a gente precisa, sim, de resolver isso. O passado precisa ser resolvido, ressignificado e perdoado. Eu sempre falo isso, gente. Sempre. Já acho que em várias lives eu trago isso. Porque sempre que a gente vai falar de autoconhecimento, a gente traz o passado à tona. Porque não tem jeito. A gente precisa cavucar lá mesmo para a gente poder chegar em outro lugar. Temos que quebrar isso. Porque isso pode passar a geração. Exatamente. A sua fase não te define. Exatamente. Eu vou até fixar esse comentário do meu amor. Boa noite. Manda beijos. Márcio Nili Venâncio. Um beijo para você. Boa noite. E não se vitimizar e sim ser autorresponsável pela nossa vida. Exatamente, Janete. Cheguei. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Xanxi. A partir de hoje sou uma nova mulher. Você me fez entender e está me ajudando a melhorar. Ai, Mônica, que lindo. Amém. A tua fase não te define. Eu vou falar sobre isso porque eu quero anexar outro comentário. Eu adoro fixar o comentário de vocês. Gente, a fase que você vive hoje, ela só é uma fase. Entende? A gente não pode achar que nós somos aquilo que a gente está vivendo hoje. Então, isso é só uma fase e vai passar. Tanto porque a gente vive, né, gente? A nossa vida, ela é de várias emoções. Um dia eu estou triste, outro dia eu estou feliz. Um dia eu estou assim, outro dia eu estou assim. Está tudo bem. A gente precisa aprender a lidar com isso. A ser maduros o suficiente para lidar. E você não é a sua fase. Então, você está vivendo um desafio? Está vivendo algo que não está legal? Que não está bom? Vai passar. Tira o aprendizado disso. Assume a autorresponsabilidade. E aí você vai para um próximo nível. A partir de hoje, sou uma nova mulher. Eu amo, gente. É sobre isso que eu estou aqui. Essas palavras mudou a minha vida. Ai, Mônica. É tendo várias facetas. Vamos escolher as melhores para a nossa vida. Isso mesmo. Não seja uma vítima. Exatamente. Curadas para levar a cura para o mundo. Pessoas curadas têm autoridade para curar outras pessoas. Quando cura, gerações são curadas. Exatamente. As nossas gerações, né? Quatro para frente, quatro para trás. E isso é muito poderoso, gente. Isso é muito forte. A gente acha que isso é bobagem, não. Comece a assumir responsabilidade sobre o seu processo. E deixa menos carga para os seus filhos carregarem. Olha para o meu passado. Ele não me machuca mais. Que lindo, Rô. Ai, que alegria ler isso. Que coisa boa. Vamos para a próxima, gente. Minha Flor, indicação de livros sobre mulheres. Gente, tem um tanto livro sobre mulher. Eu tenho uma pilha, assim, ó. A pilha que eu tenho de livro não cabe aqui, mas eu vou indicar. Vou fazer um post só dos livros que eu já li e que transformaram a minha vida para vocês, tá? Que bom que essa fase vai passar. Muito bom ouvir isso. Vai passar, tá? Você não é a sua fase. Estudo psicanálise. E amo demais o seu conteúdo. Ai, linda! Gente, eu amo. Eu também amo o seu conteúdo. Tem coisa mais linda do que a gente estudar a alma humana, né? Do que a gente fazer esse mergulho. É muito bom. Eu estava falando isso no início da live. É muito bom mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, Najmi. Que bom que você está aqui. Que lindo. E aí, gente, toda essa mudança, toda essa mudança de identidade, toda essa mudança que você comece a saber que você tem mais valor, a ativar isso que você é, a aumentar o seu nível de merecimento, a assumir o teu lugar no mundo, vai te dar algo muito forte. Eu vou te dar a próxima chave de uma mulher de sucesso, que é a mentalidade. A nossa mente, se a gente começa a controlar, a comandar a nossa mente, a gente comanda a nossa vida. Aquilo tem uma frase que eu anotei aqui. Tudo o que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. O poder da mente. Uma mulher de sucesso, uma pessoa de sucesso, ela tem um poder da mente. Ela consegue ampliar a tua mentalidade. Ela sabe que se ela transforma a mentalidade dela, ela transforma o mundo à volta dela. Existe, não sei quem já viu aqui o filme O Segredo, e que ele fala muito sobre esse poder da mente. Um dia eu contei, acho que foi numa live, na minha mentoria para as meninas, que a nossa mente, ela não sabe se aquilo é real ou se aquilo é imaginário, se aquilo realmente está acontecendo ou não está. Então, aonde a sua mente estiver, o seu corpo é obrigado a chegar lá. A sua vida que você tem hoje é a vida que a tua mente, que já esteve na tua mente há um tempo atrás. Por isso que mudança de mentalidade é uma chave para você ser uma pessoa de sucesso. Se você começa a mudar a sua mentalidade. Gente, riqueza é estado de espírito. A riqueza não tem a ver com o dinheiro do seu bolso, mas tem a ver com a tua mente. Muda aqui, que você vai começar a acessar as coisas aqui. Então, a mentalidade, ela é muito importante. Olha a Mel falou, é fantástico esse filme, ela deve ter assistido já. É muito forte. Ana, enquanto você fala, estou escrevendo o meu e-book, A Cura da Alma, Gratidão. Que lindo! Cátia, é isso mesmo. Já pega o meu conteúdo aqui, já transborda para outra pessoa. Gente, é sobre isso, viu? É sementes. Vamos treinar a nossa mente com as coisas que queremos. Vamos colocar nossos drives em nossas vidas. Exatamente, Maria. Exatamente. Porque a sua mente, você consegue criar a tua vida através da tua mente. Por isso fala que nós somos co-criadoras. Isso é bíblico, né? Passagens bíblicas falam, o Senhor vai te dar aquilo que você anseia. O que você anseia? É o que você pede. É o que está na sua mente. Agora, se você tem uma mente escassa, se você acha que você não é merecedor, se você realmente se diminui, é aquilo que você vai atrair para a sua vida. Comece a mudar a sua mentalidade, né? A expandir a sua mente para outras perspectivas. Gente, isso é muito, isso é muito valioso. Isso é muito importante. O filme Segredo, fala isso, eu vou contar algo que eu contei para as minhas alunas, para vocês. Tem uma parte lá que mostra uma experiência que fizeram com uma pessoa. Colocaram eletrodos, assim. Aquelas coisinhas que coloca na cabeça, aqui assim, no cérebro dela. Vários eletrodos, aqui, aqui, aqui no peito. E ela sentou numa cadeira. E ela ficou paradinha na cadeira, gente. Ela não mexia, ela ficou parada. Fechou os olhos. E aí, veio uma pessoa e começou a falar para ela, né? Você está correndo agora uma maratona. A largada vai começar agora. Um, dois, três, largou. Você está correndo. Gente, ele não movia o dedo, assim, ó. A pessoa estava parada. Estátua. Sem movimento. E ela estava mentalizando, ela correndo. E a pessoa ia falar. Agora você está correndo. Passou. Correu. Ela mentalizando, ela correndo. Todos os órgãos. A respiração. O batimento cardíaco. Tudo dela se moveu. Como se ela realmente estivesse correndo. Como se ela realmente estivesse numa competição. O cérebro dela. O coração. A respiração. Os músculos do corpo. Tudo. Porque os eletrodos ficavam na pessoa, né? E eles começaram. E tudo ligado a um computador. E o computador estava lá. Todo mostrando. E a pessoa parada. Sentada, assim, ó. Por quê? Porque a sua mente não sabe se aquilo é real ou é imaginário. Se você esteve lá na sua mente, o seu corpo vai chegar lá. Se você soubesse. Gente, a pessoa que tem o poder da mente. Ela controla. Ela tem o poder sobre a vida dela. Ela consegue. Quantas coisas vocês devem fazer isso sem vocês saberem. Quantas vezes vocês mentalizaram algo. Vocês queriam muito alguma coisa. E vocês mentalizaram aquilo. Imaginaram você lá fazendo aquilo. Sentiu a emoção de você estar ali. E aquilo foi e veio. Quantas vezes vocês pensam em alguém. Você pensa muito numa pessoa. Aquela pessoa vai e te liga. Ou você mentaliza muito. Você quer alguma coisa. Você vai lá e ganha aquilo de presente. Gente, vocês estão usando a lei da atração sem saber. Vocês já usam ela, né? Que são uma das leis universais. Vocês usam ela sem ter consciência. Imagina se você tem consciência. Imagina se você começa a mentalizar aquilo que você quer viver. Se você muda a sua mentalidade. Por isso que riqueza é estado de espírito. Não tem nada a ver com o dinheiro do seu bolso. Comece a mentalizar você lá. Muitas vezes você vai começar a falar algo que você não está vivendo ainda. Mas você já está falando aquilo. Entende? Sem você precisar. Porque primeiro você tem que acessar. Para depois tomar posse. Aí você fala assim, Ana, eu quero... Vamos falar algo material. Para vocês terem uma noção. Ana, eu quero uma Porsche. Supondo. Ah, eu quero um carro maravilhoso. Eu quero uma Porsche. Assim, de um milhão. Então, vamos começar a mentalizar eu nessa Porsche. Que eu quero uma Porsche. E começa a falar que você quer, você quer, você quer. Mas você sabe como é uma Porsche? Você já entrou nela? Você sabe o cheiro que ela tem? O couro que ela tem no coisa? Você viu como é que ela é? De coisa? Isso é a lei do segredo. Por isso que primeiro você precisa acessar. Para depois tomar posse. E aí você vai lá e busca. Gente, visão é muito importante. Visão ativa o desejo. Aí você entra na internet e procura. Porsche e comece a visualizar ela. A ver como é que ela é de dentro. Se você puder ir lá presencialmente. Nesses lugares que vende carro. Numa concessionária. Perfeito. Melhor ainda. Porque aí você entra dentro dela. Você vive a experiência. Que fica mais real ainda. Mas você pode só visualizar ela na internet. E aí traz para a sua mente. E aí começa a mentalizar. Ela mentaliza você entrando. dirigindo. O vento batendo na sua cara. Quanto mais real. Mais aquilo vai. Quanto mais você mentalizar. Quanto mais sentimento você trouxer. Quanto mais emoção você sentir. Mais real aquilo vai ser. Por isso que muitas vezes você fala assim. Na hora que você chega num lugar. Você fala. Gente, eu já mentalizei tanto eu estar aqui. E agora eu estou aqui. Eu já pensei tanto que isso aqui ia acontecer. E agora aconteceu. Eu já tive tanto aqui. Foi do mesmo jeito quando eu fui para a plataforma. Quando eu estava lá em Belo Horizonte. E aí eu estava. Lá em BH. E eu pedi demissão. E aí eu comecei a mentalizar. Eu aqui. Gente, no dia que eu entrei aqui. Que eu olhei assim. Eu falei. Gente, eu mentalizei tanto eu aqui. Eu já pensei. E aí você começa a. Vai começar a acontecer aquilo que está na sua mente. Aquilo que você visualizou. Então mudança de mentalidade. Toda mulher de sucesso tem o poder da mente. Vai anotando as chaves, gente. Que eu estou falando. Visualiza o que você quer. Exatamente, Maria. Ai, Maria. O filme está muito linda. Gratidão por nos ensinar tanto. De uma forma simples e clara. A Mônica. Ai, Mônica. Pessoa linda. Já assisti. Tem pessoas que já assistiam. Quem não assistiu, gente. No YouTube. É de graça. Está lá disponível. Chama o poder do segredo. A lei da atração. Né? A lei da atração. O poder do segredo. Não. Chama o segredo. Lembrei. Lembrei. Chama o segredo. Tá? É só isso. Joga lá que vocês vão ver o que eu estou dizendo. Vocês vão conseguir. Quando eu estava separado do meu esposo. Eu mentalizava isso. Mentalizei a gente feliz. Mentalizei ele orando comigo. E isso aconteceu. Gente, isso é poderoso demais. E se eu for ficar... Tem tantos testemunhos disso. Mas tantos. Isso é poderoso demais. Amém, Maria. Que testemunho lindo, viu? Nossa mente visualiza. Nosso corpo vai trabalhar para tornar real. Sempre mentalizou na mesa comigo. Ai, que lindo. Ali é o Espírito Santo. Aconteceu com a casa que eu moro. Gente, é muito testemunho. Não dá para a gente ficar falando aqui a noite inteira sobre isso. Eu mentalizei grado de uma menina. Hoje tenho duas filhas. Ai, gente. Coisa mais linda. Que coisa mais linda. Vamos para a próxima chave? Você tem quadro dos sonhos? Tem. Mas não é quadro, não. Eu tenho na internet. Eu tenho mural de vida extraordinária, né? Visão poderosa de futuro. Cada um fala um nome, né? Mas eu tenho. Primeiro precisa ser. Depois para ter. Exatamente. Mentalizei com detalhes o papo do meu filho. Orei e o Senhor me abençoou com o papo totalmente como tinha mentalizado. Cada detalhe. Gente, é poderoso demais isso. Chama o segredo. Isso mesmo. Quantas histórias lindas. Enquanto você fala, estou em lágrimas. Está transformando tudo aqui dentro. Ai, Wanderlei, que coisa mais linda. Deixa que vai trazer muita cura, tá? Não são lágrimas de sofrimento. São lágrimas de cura, tá? Deixa soltar. Deixa soltar o que precisa soltar. Deixa você... Se permita sentir aquilo que precisa ser sentido, tá? Isso é muito poderoso. Se eu pudesse falar mais com você, mas não posso aqui na live. Mas é muito poderoso. Só faça isso. Sinta o que está aqui no seu coração, tá? Eu, sem saber o poder da mentalização, mentalizava um bom marido. Ai, linda. É isso mesmo. Hoje, meu marido é maravilhoso. Amém. Exatamente. Vamos para a próxima chave, gente. Porque, ó, já está dando uma hora de live. Jesus, Jesus, Jesus. Eu começo a falar, eu não paro. A próxima chave para uma mulher, uma pessoa de sucesso, né? É propósito. Isso, para mim, tem muita ligação com sucesso. Sucesso, para mim, é viver de propósito. É viver por propósito. É viver com aquilo que arde no meu coração. Isso, para mim, é sucesso. Sucesso, para mim, é ter uma vida com sentido e significado. Eu estava vivendo lá no banco e aí eu estava trabalhando. Gente, eu estava bem financeiramente, que eu recebia bem. O banco era um lugar excelente de trabalhar. Olha quem chegou aqui. Vem cá, dá oi. Quem estava aqui na live, no início da live, que a Raí falou assim, o que você quer comer? Eu vou levar para vocês. Elas estavam no culto. Gente, eu vou mostrar. Dá oi, Raí. Oi, eu trouxe coisa saudável. Saudável. Não saudável. Olha, para você ver. Mais gostosa. Ô, Raí, você trouxe pede alface? Eu trouxe as folhinhas da alface. Deixa eu mostrar. Olha essa salada, gente, que ela trouxe. Peraí, peraí. Ai, que dá para ver, ó. Olha isso, que delícia. Mas também tem, ó. Ela gosta, viu? Trouxe batatinha frita. Gente, quem quer batata? Ó, está quentinha, Raí. Está, já acabou de pegar. E foi bom lá? É o do B também. O B foi bom. O B, B, vem cá, me dá beijo. Traz o Tobi para o povo ver. Foi ótimo. Está terminando já a live. Gente, batata frita. Quem quer batata? Quem quer batata? Ó, B. Aqui o Tobi. Ó, B. B, você comprou salada e batata, filho? É porque, gente, isso é para mostrar a integridade. Não é 8 nem 80. É o caminho do meio, tá? Já vou trazer isso para a prática para vocês. Não é nem saudável demais, mas também porcaria demais. É o caminho do meio. Então, a gente come salada com batatinha frita. E está quentinho. O B, eles foram no culto. E foi bom, gente? Foi maravilhoso. Foi? Ai, que bom. Que bênção. Amo batata. A Mônica quer. A alma feminina também. Ah, eu vou passar. Gente, vocês não podem sentir o cheirinho. Está tão gostoso. Está quentinho. Ó, moça, não está aqui, né? Para você comer. Então, a gente vai comer salada e batatinha. Que delícia. Eu amo batata. Gente, propósito. É a próxima chave. Coloca aí para mim. Gente, estou anotando as chaves? Alguém escreve todas as chaves para eu poder fixar no comentário para a gente terminar? Só para vocês terem para poder anotar, tá? Propósito. Eu quero que vocês olhem para a vida de vocês agora. Por que largou sua vida, seu emprego? Ah, eu vou responder. Só essa. Vou responder. Eu tenho uma live que eu conto a minha história, Paula. É uma live. É a primeira live que eu fiz. Mas eu tenho outras também. Mas no dia que eu pedi demissão, que eu assinei minha demissão, eu fiz a minha primeira live. Eu gravei uma jornada mulher e feminina. Meu primeiro curso. Que está até acho que no YouTube. Depois eu coloquei no YouTube. E eu fiz as minhas malas e mudei para Alphaville. Isso tudo foi por um propósito. Foi para algo que ardia no meu coração. Foi porque eu estava trabalhando. Eu tinha uma vida ótima. Um emprego ótimo. Eu tinha acabado de ser promovida no banco. O banco era muito bom de trabalhar. Eu trabalhava lá há 15 anos. Eu era gerente de plataforma e empresa. E tinha tudo. Reconhecimento. Já estava ali com a minha vida. Meu apartamento. Tudo pronto. Minha família. Só que eu não tinha. Tinha um vazio no meu coração. Sabe? Tinha algo que... Gente, a vida. Ela vai te levar de volta para casa. Ela vai te recrutar. Em algum momento, você vai sentir algo que você não vai saber explicar. Nada. Nada externo vai preencher isso aqui. Nada. Você vai falar assim. Gente, tem algo que não está... Algo está errado. Né? Eu preciso... E aí as pessoas vão falar que você é louca. Né? Que você... Porque você está muito conectada com Deus. Quando você realmente conecta com a tua alma, com o teu espírito, você começa a ver a realidade de uma outra forma. Sabe? O seu ego sai de jogo mesmo. E aí não importa esse reconhecimento, status, dinheiro. Importa é um propósito. É algo maior. É algo mais elevado. Sabe? E aí eu tive que tomar essa decisão. Porque eu queria uma vida com mais sentido e mais significado. Isso pra mim é ter sucesso. É ter uma vida com propósito. É acordar todos os dias por uma causa. Pra algo que arde o meu coração. E não trabalhar só pra ganhar dinheiro. Sabe? Não trabalhar só pra ter status e poder. Fazer aquilo que não arde no meu coração. É fácil, gente? Não é. Não é fácil. Muitas pessoas hoje vivem trabalhando com aquilo que não amam. Sabe? Fazendo aquilo por necessidade. Porque precisam de dinheiro. E eu sei disso. Já estive nesse lugar. Né? Então, assim. Eu entendo vocês. Por isso que eu não julgo. Não aponto o dedo. Nem critico. Mas comece a buscar a sua identidade. Comece a saber o porquê que você tá aqui. Sabe? A gente tá aqui pra algo maior do que só receber dinheiro. Entende? Trabalhar em algo que você não ama. O nosso tempo é precioso demais. Nós somos preciosos demais. Pra poder... Deixando a nossa vida, né? Acabando a nossa vida só com isso. Entende? Só por isso existe algo que é maior do que a gente. E isso é viver com propósito. Né? Então, a próxima chave de ser uma mulher de sucesso é propósito. A tua vida, ela precisa ter significado. Precisa ter sentido. E aí, eu larguei tudo lá em Belo Horizonte e mudei pra Alphaville. E eu recomecei uma vida aqui. Eu comecei. E aí, gente, você vai viver... Quando você toma uma decisão dessa, que não é fácil, você tá seguindo algo que... Que as condições... O povo vai olhar pra você e falar assim, mas você tá louca, você tá doida. Você não é possível fazer uma coisa dessa. Porque ninguém de fora consegue entender. Porque é algo que tá aqui, ó, no seu coração. Entende? Então, é algo muito subjetivo pra falar pra vocês em palavras. Mas, tem algo que tá no coração de vocês. Eu sabe... A nossa alma sabe o que precisa ser feito. Né? A nossa alma sabe o porquê que nós estamos aqui. E aí, eu mudei pra Alphaville aqui e eu recomecei. Eu comecei a me conectar com pessoas. Eu comecei a mergulhar pra dentro. A me desbloquear daquilo que me limitava. Comecei a conectar, a aprender. Até que eu cheguei nesse... Né? Que eu comecei a andar. E aí, gente, esse deserto, ele não é legal. Ele não é fácil. Ele não é gostoso. Sabe? Não é... Você não vai largar pra viver algo maravilhoso. Né? Mas as pessoas de sucesso hoje. Pensa nas pessoas que mais te inspiram hoje. Pensa nas pessoas que são mais prósperas. Que são... Que têm sucesso hoje. Que estão lá em cima. Eu te garanto. Eu garanto pra vocês. Que elas tiveram que dar um passo desse que eu dei. Que elas tiveram que tomar uma decisão. Que tiveram que abrir mão de algo pra poder viver algo que eles não tinham visto ainda. Que não tinha o caminho inteiro. Que elas tiveram que fazer muitas renúncias. Muitos sacrifícios. Que elas tiveram que se esforçar e de suportar muitas coisas. Conversa com essas pessoas de sucesso. Pra vocês verem como que foi o deserto delas. Todas elas passaram por desertos. Todas elas. Se bobear até hoje. Elas precisam fazer muitos sacrifícios. Muitas renúncias. Né? Eu falo que a porta do filho obediente ela é estreita. Né? Então você vai ter que passar por ela. Não é gostosinho. Gostosinho é onde eu tava lá em BH. Né? Gostosinho é eu lá no banco. Na minha zona de conforto. Recebendo aquele salário maravilhoso. Com todo mundo com reconhecimento das pessoas. Todo mundo me elogiando. Aquilo sim é gostosinho. Pra eu poder sair daquele lugar. Eu tive que me enfrentar. Eu tive que me olhar. Eu tive que tomar decisões. E assumir as rédeas da minha vida. Eu comecei realmente a ativar a minha identidade. E nós estamos aqui pra isso. Né? Todos nós estamos aqui pra isso. E uma vida de sucesso pra mim. É uma vida com propósito. É uma vida onde eu faço algo por uma causa. Troque coisas por causa. Troque prazeres imediatos. Pro recompensas eternas. Né? Troque o gostosinho. O confortável. Por algo que é maior do que os seus olhos conseguem ver. E aí sim a gente consegue acessar essa mulher de sucesso. Né? O B tá falando pra eu ir comendo, gente. A batata. Não, B. É porque eu gosto de falar. Eu vou tomar água. Gente, isso é tão valioso pra mim. Já deu uma hora, né? Eu já vou desligar. O povo me pedindo pra desligar. Gente, eu falo demais, né? Mas é porque eu amo. Vocês conseguem entender que eu falo coisas que eu amo? Eu consigo transmitir isso através da live pra vocês? Porque eu amo demais isso. Sabe? É tão bom fazer aquilo que a gente ama. É tão bom libertar pessoas. É tão bom trazer consciência. É tão bom colocar luz naquilo que a gente ainda não tinha, é... Aquilo que a gente ainda não sabia. Sabe? É tão bom a gente começar a ter entendimento. Gente, isso é muito gostoso. Isso é muito bom. É muito bom. Eu fico brincando que eu tenho quase orgasmos cerebrais quando eu começo a estudar, sabe? A gente me dá um quente no coração, assim. Quando a gente começa a se libertar. Eu queria convidar vocês, então, pro curso, semana que vem. Um curso online e gratuito. Vai ser terça, quarta e quinta. Cura da alma feminina. O link tá na minha bio. A minha equipe tá aí também. Entra em contato com elas. É, que elas direcionam vocês pra esse grupo. É, e vai ser um grupo, é, de... Que depois que a gente der as aulas, eu vou abrir. Vai ser um grupo de transbordo, de network. Um grupo onde eu vou enviar mapas mentais pra vocês. Enviar também resumo de lives. Essas chaves que eu falei aí pra vocês hoje. Então, vamos anotar essas chaves. Eu mando lá o resuminho, né? Pra gente poder sintetizar tudo isso que a gente falou aqui. Então, quem quiser tá comigo, semana que vem, tá? As aulas da mentoria começam na próxima semana, dia 9 de agosto. Essa mentoria tá muito especial, gente. Se você for uma mulher corajosa, forte e corajosa, você vai tá comigo. Porque é mergulho, é cutucar ferida, mas a gente vai pra um outro nível, tá? A gente vai alcançar um novo lugar. Estou vivendo esse processo doloroso. Mas sei que é pra viver meu propósito. Gratidão, Ana. Deus usa a sua vida para confirmar. Amém. Eu creio muito nisso, tá? Eu creio muito nisso. Que Deus já confirmou muitas coisas pra mim através de outras pessoas. Ana, você se empolga. Exatamente. Ui, eu me empolgo. Eu sou muito empolgada com essas coisas. Ai, Senhor Jesus. Muito usada por Deus. Ai, obrigada, Mari. Que bom que você tá aqui. Fico muito feliz, tá? De você estar aqui. Vai ficar salva essa live maravilhosa, certo? Vai ficar salva, tá? Eu deixo tudo aqui pra vocês. Manda pras pessoas. Sim, maravilhosa. Manda pra quem vocês puderem. Vocês anotaram as sete chaves? Sinto pureza em você. Ai, Paula. Sabe que tudo que você vê em mim existe em você também, né? Então você também... Existe essa pureza toda em você. Pra você poder enxergar ela em mim, tá? Amo. Amo a vida de você, gente. Amo. Então vamos... Bora partilhar. Bora participar. Mulheres fortes. A Dani tá comigo. Então vamos, gente. Vamos nos unir mesmo. Só para mulheres que querem transformação. Não é qualquer uma. É só aquela que quer mergulhar mesmo, gente. Oi, Lili. Seja bem-vinda. Gente, então é isso. Amo a vida de vocês. Vamos fazer uma oração pra gente terminar? Sempre linda. Ai, Michele. Saudade. Tamo juntas. Você é muito amada. Vocês também, viu? Muito, 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 muito. Muito, muito. Eu sou muito intensa, né, gente? É porque eu amo viver a vida. Sabe? Eu vivo muito o momento presente, assim. Eu aprendi a ter esse estado de presença. Sabe? A viver a vida. A sentir a vida. A contemplar a vida. E isso é muito gostoso. Então, vamos lá fazer a nossa oração pra gente terminar. Fecha os olhos. Hoje é domingo, né? A louca. Pra gente começar a ter a melhor semana das nossas vidas. Amanhã, segunda-feira, vai iniciar a melhor semana das nossas vidas. E a gente vai ter aula terça, quarta e quinta. Vai ser muito maravilhosa. Fecha os olhos. Obrigada por cada palavra. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Gente, eu gosto de orar porque não tem como, né? A nossa vida sem ele não é nada. Então, vamos. Cada live melhor que a outra. Gratidão. Ai, Leide. Que delícia que você tá aqui. Eu vou deixá-la salva, assim. Tá? Vai ser muito especial. Vamos lá. Todo mundo fecha os olhos. Vamos orar que vai ser a melhor semana das nossas vidas. Pai, a ti redemos graças nesta noite, Senhor. Porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Pai. Obrigada por cada mulher, por cada pessoa que o Senhor colocou nessa live. Obrigada por eu ser um instrumento da tua mensagem. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu amor infinito que é derramado sobre nós nesta noite. Pai, eu declaro que essa semana, todas as mulheres que estão aqui, todas as pessoas que estão aqui, vão viver o sobrenatural do Senhor aqui. Algo novo estar por vir. Algo novo vai acontecer. E eu declaro que algo novo vai acontecer na vida de cada uma. O Senhor sabe o que tá no coração, Pai, de cada uma delas. O Senhor conhece o nosso íntimo. O Senhor sabe de maneira particular o que cada uma de nós precisamos. O que cada uma de nós carregamos. A cura. A cura emocional. A cura espiritual. Cura no relacionamento. A cura. A cura. A cura. A cura. Toda parte é boa, mas essa parte é melhor. Quando a gente ora, quando a gente entrega, quando a gente acessa a nossa melhor parte. Gente, faz um print. Deixa eu... Essa vai ser a melhor semana da minha vida. Ai, minha sogra linda. Eu creio. Demais. Já é. Deixa eu fazer. Gente, printa e marca e me marca. Não é isso? E aí que eu vou repostar. Amo a vida de vocês. Viu? Amo a vida de vocês. Amanhã tem live de novo. Amanhã é como ser uma mulher incrível. Ai, gente. Amanhã vai ser muito poderoso. Amanhã eu vou falar pra vocês sobre as chaves do feminino. Sobre como a gente é. Como a gente pode se tornar uma mulher incrível. Tem um segredo que vocês não sabem. Eu vou revelar amanhã. É muito poderoso, tá? Ótima semana pra vocês. Até amanhã às 20h20, tá? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Amo vocês.